Fortes tempestades atingem a França neste sábado. Olá amigos, Luciano aqui deixando vocês informados sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. De acordo com a notícia divulgada pelo site France Info, neste sábado 4 de junho, 80% da França foi atingida por tempestades com raios acompanhados de chuvas de granizo que causaram grandes danos no país. Ainda de acordo com a notícia, 65 departamentos na França estão atualmente em alerta laranja para um fenômeno tempestuoso que persistirá nas próximas horas. Para mais informações clique no link na descrição do vídeo e leia a reportagem. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.